A nossa equipe de reportagem veio até a escola municipal Rosilei aqui no centro de Ponte de Lacerda para acompanhar a visita do vereador Maxwell Guimarães, Antônio Dadengue e também da vereadora Márcia a respeito de uma denúncia que eles receberam que aqui estava servindo como criadouro do mosquito Aedes aegypti e foi encontrada uma situação bastante complicada. A gente fala neste momento com o vereador Antônio Dadengue. Vereador, o que foi encontrado aqui não tem como deixar que fique dessa forma. Sim, é bem triste essa situação. Nós recebemos aí uma reclamação e denúncia de alguns pais de alunos que estudam nessa escola para que viéssemos até as proximidades, o pátio da escola, ver a situação. Realmente chegamos aqui, lamentava a situação, né? Já há pouco mais de ano de mandato, segundo ele já tem mais de ano que se estende essa sujeira. Realmente é muito precária, né? Pede aí ao nosso executivo, ao nosso secretário de educação, Alain, que tome providência, né? Quanto à limpeza o mais rápido possível aqui desse local. Encontramos até a larva do mosquito Aedes aqui, como vocês podem acompanhar nas imagens. Tem ali mosquito já na fase adulta, né? Como pulpa. Aqui junto com a gente também está o vereador Maxo Aguimarães, que a gente conversa com ele neste momento. Vereador, uma situação bastante precária encontrada aqui. Um abandono total numa área que tem bastante criança. Olha, é uma situação bastante crítica. Aqui é uma escola de crianças, né? É uma creche, aonde os pais trazem seus filhos, fica aí boa parte do dia nesse local. E nós deparamos aqui com o foco do mosquito da dengue, nós deparamos aqui com o fundo dessa escola totalmente abandonado, o lixão, o matagal tomando conta e isso nos preocupa muito. Nós estaremos aí entrando em contato com o nosso secretário municipal de educação, nós estaremos aí cobrando também o secretário de obras, o Neto Garcia, para que seja removido esse lixão aqui do fundo da escola o mais rápido possível. Porque isso tem prejudicado não só os alunos, mas os colaboradores, professores dessa escola e também a vizinhança, porque alguns vizinhos aqui já contraíram dengue e com certeza é desse local. Ele percebe que a sujeira é total, principalmente neste cômodo aqui. Realmente, já passou da hora de ser demolido e transformar esse local em mais um espaço para que as crianças possam brincar. E também acompanhando essa visita, a vereadora Márcia Ponte. Vereadora, uma situação muito lamentável aqui nessa escola. É inacreditável o que está acontecendo aqui, o descaso da Secretaria de Educação com crianças tão pequenininhas. Os pais confiam no poder público para dar uma educação de qualidade. Eles chegam aqui e é colocada a saúde das crianças em risco. Tanta larva de mosquito que a gente viu ali, garrafas e lixo mesmo acumulado dentro dos restos de materiais de construção. Carteiras que poderiam estar sendo utilizadas, reformadas e utilizadas. E isso é uma preocupação também das pessoas que moram aqui ao redor. O que eu quero deixar claro para a sociedade é que a administração da escola já procurou o secretário de Educação, a gente tem conhecimento disso, e ele não tomou providência. Eu mesma já procurei a secretaria o ano passado, um ano atrás. E até hoje, o que está acontecendo que ele não tomou providência? Então, por favor, senhor secretário, o senhor tem que agir. Aqui não dá para ficar do jeito que está. Desse jeito, vai ter que pular em secretarias e correr direto para a prefeitura, então? Larga tudo. A obra pode vir aqui, meio dia de serviço, ela demola isso aqui e tira o lixo daqui. E por que não está sendo feito? Porque não há uma preocupação relacionada à educação dentro do município. E isso não pode continuar da mesma forma. A educação e a saúde, ela tem que estar em primeiro lugar dentro do Ponce Lacerda. E aí Obrigado.